Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu dispor Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Chakra-ma Destrino de Amor 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 Estrino de Amor Estrino de Amor